Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, solenidade de assinatura de atos e anúncio de medidas para projetos de infraestrutura dos estados e municípios. A cerimônia tem a participação do presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Dando início a essa cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Nós estamos acompanhando imagens direto do Palácio do Planalto aqui em Brasília, onde o presidente Michel Temer participa de cerimônia de anúncio de medidas para estruturação de projetos de infraestrutura pelos estados e municípios. São imagens ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Ouviremos agora as palavras do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Muito bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar inicialmente o presidente Michel Temer, o ministro Henrique Meirelles, o ministro Bruno Araújo, o ministro Hélder Barbalho, doutor Paulo Rabeiro de Castro, presidente do BNDES, doutor Gilberto Occhi, presidente da Caixa, doutor Paulo Caffarelli, presidente do Banco do Brasil, José Carlos Martins, presidente da SEBIC, prefeito Jonas Donizete, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, doutor Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional de Municípios, doutor Eduardo Tadeu Pereira, presidente da Associação Brasileira de Municípios, senhores prefeitos, parlamentares presentes, empresários do setor da construção civil, senhoras e senhores. Este evento de hoje trata de uma série de ações que nós organizamos sob a orientação do presidente Temer, no sentido de retomar e dinamizar os investimentos na área da infraestrutura municipal. O presidente Temer tem sempre colocado que esse é um governo municipalista. E é importante a colocação dessas ações todas de maneira coordenada e organizada, presidente, exatamente para dar a noção de que essa não é uma ação isolada em partes do governo, não. Isso é uma decisão, uma orientação geral do governo, do presidente Temer, de ter a atenção aos municípios e fortalecer o investimento e a melhoria da infraestrutura nos municípios. Em pouco menos de um ano do nosso governo, presidente, nós tivemos grandes avanços. Nós conseguimos controlar a inflação, acabar com a recessão, reduzir os juros, retomar o valor das estatais, valorizar a qualificação da gestão pública, reduzir cargos, reduzir ministérios, tomar uma série de ações no sentido do controle do gasto público, a principal delas a aprovação do teto dos gastos públicos, ações de melhoria da gestão dos programas públicos, controle de fraudes, controle de desvios, conjunto de ações no sentido da retomada da credibilidade da política econômica e isso tudo em pouco menos de um ano. Além dessas ações mais gerais, nós também tivemos uma série de ações para melhorar a economia brasileira, melhorar a competitividade dos setores, melhorar, reduzir a burocracia e incentivar a retomada do investimento, principalmente através do aumento da participação do setor privado no investimento. Este evento que nós temos hoje está exatamente neste diapasão, qual seja o de fomentar a participação do setor privado no investimento e, no caso, no investimento nos municípios, principalmente. Nós temos implementado essa mesma diretriz nos investimentos na esfera federal, através do programa Crescer, do PPI, e agora nós estamos criando uma série de ações que vão facilitar a execução também dos projetos de infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado na esfera municipal e estadual. É um conjunto de ações que visa o ciclo completo do processo de concessões e de participação privada na infraestrutura municipal. Primeiro, nós criaremos um fundo para realizar a preparação dos projetos, a realização dos estudos técnicos de viabilidade econômica, de engenharia, socioambiental e viabilidade econômica e financeira. A União aportará recursos nesse fundo e esses recursos, então, ficarão disponíveis para a contratação de empresas especializadas que vão, juntamente com as prefeituras, desenvolver os projetos e preparar as concessões. A Caixa, através de um programa de assessoramento de projetos de financiamento aos municípios, disponibilizará assessoramento técnico para as equipes dos municípios, para qualificar as equipes das próprias prefeituras a estruturar esse tipo de projeto. Nós estamos desenvolvendo um conjunto de textos de contrato, de edital, lei e modelo de regulação para que sejam adotadas também em cada município para facilitar e dar mais segurança aos investidores privados. A Caixa e o Banco do Brasil disponibilizarão recursos para o financiamento das concessionárias. Serão 4 bilhões de reais de investimento que será disponibilizado para os vencedores dos processos de concessão poderem fazer os investimentos efetivamente. Nós também estamos ampliando a capacidade de garantias do Fundo Garantidor de Infraestruturas para que eles possam também conceder garantias aos projetos dos municípios, o que antes era vedado. Isso não significará a assunção pela união de riscos não quantificados e não protegidos, uma vez que mantém-se como natural a prestação das contra-garantias pelos municípios. Então, a garantia será dada, mas com a apresentação de contra-garantias pelo município. Será feito também, através da Caixa Econômica Federal e de parcerias com a SEBIC e com as confederações e com a associação dos municípios, a capacitação técnica dos quadros dos municípios. Nós estamos também iniciando, presidente, estudos para a simplificação da legislação aplicável a essas concessões, a esses projetos municipais de menor porte. Por quê? Porque a legislação atual foi concebida e desenhada pensando grandes obras de concessão, de rodovias, de ferrovias e tal. E o tempo, então, que você leva hoje para realizar essas concessões é demasiado longo. Então, nós estamos trabalhando já em conjunto com o setor privado e os municípios para desenvolver mecanismos mais ágeis, para que esses projetos ocorram em um tempo hábil e efetivo para facilitar a melhoria da infraestrutura ao nível municipal. Nós teremos também aqui nessa cerimônia, presidente e senhoras e senhores, o lançamento de um conjunto de linhas de crédito voltadas para os municípios que, no total, somam 11,7 bilhões de reais. São recursos para o investimento dos municípios que serão colocados à disposição de maneira muito ágil, porque são recursos que já estão disponíveis nas instituições financeiras, não há necessidade de colocação de funding do Tesouro Nacional, nem nada disso. São recursos que rapidamente poderão ser disponibilizados. E, além disso, são recursos que já, em alguns casos, já estão até pré-aprovados para que os municípios possam rapidamente ter acesso. Eu digo, presidente, que essa iniciativa se coaduna enormemente com a nossa estratégia geral da política econômica, porque ela não amplia os gastos do governo federal, não aumenta riscos fiscais, mas, por outro lado, privilegia e incentiva o investimento público e a melhoria da infraestrutura, que são necessários para a retomada do crescimento do país, para que nós continuemos nesse caminho que nós estamos trilhando, que está permitindo que nós tenhamos acabado com a recessão em um período tão curto de menos de um ano de trabalho do nosso governo. E também não posso deixar de mencionar que ontem nós tivemos um avanço, um enorme avanço, um avanço até que muitos não acreditavam que aconteceria no país, que é a revisão da legislação trabalhista, que será modernizada, trazendo para o Brasil mecanismos que trazem segurança jurídica, que trazem modernidade nas relações de trabalho, que permitirá a formalização do trabalho no Brasil, onde nós ainda temos aproximadamente 50% da nossa população em idade ativa na informalidade. E essa informalidade é ainda maior quando nós vemos as faixas de renda mais baixas. Portanto, essa medida que foi aprovada ontem não é só uma medida econômica, não é só uma medida do ponto de vista da melhoria das relações de trabalho, ela é também uma medida social, porque ela vai permitir exatamente a formalização daqueles trabalhadores que têm a menor renda e que trabalham nas condições mais precárias. Com isso, presidente, eu queria encerrar esta minha fala desejando a todos um enorme sucesso nessas iniciativas que serão adotadas a partir de hoje para melhorar a infraestrutura dos nossos municípios, que é onde a vida dos nossos cidadãos acontece. Agradeço a participação muito entusiasmada e definitiva da SEBIC, através do Zé Carlos, da Frente de Prefeitos, através do Jonas e da Confederação, através do Paulo Zucoski, que deram contribuições definitivas durante o processo de elaboração dessas medidas e nos ajudarão a dar seguimento à implementação de todas essas ações. Muito obrigado, bom dia a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ministro Meirelles, ministro Diogo, ministro Alder Barbalho, ministro Bruno Araújo, ministro Moreira Franco, que estava aqui há pouco. Eu queria aqui, em nome, saudando a mesa, queria saudar a todos os presentes, todos os parlamentares, autoridades aqui presentes, para o Banco do Brasil, uma honra muito grande esse momento. E nós escolhemos justamente esse momento para fazermos o lançamento de um programa que nós chamamos de Programa de Eficiência dos Municípios. O Banco do Brasil, ele está presente em mais de 60% dos municípios brasileiros. Nós temos mais de 5 mil agências espalhadas por todo o país. E esse programa foi possível ser construído justamente na medida que, ao longo de toda essa nossa vivência com os segmentos de prefeituras, de estados, nós pudemos verificar e apurar quais são as necessidades desses estados. Portanto, esse programa que nós lançamos aqui hoje, ele foi um programa que demorou para sair, mas ele vem com o objetivo de atender, dentro de uma característica necessária, os municípios. Eu queria registrar aqui, presidentes e ministros, que o Banco do Brasil tem um volume de carteira hoje, em termos de estados e municípios, que ultrapassa 40 bilhões de reais. E o trabalho que vem sendo desenvolvido sobre a coordenação do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento, e eu diria que, com muita interação e alinhamento entre os três bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, talvez nós nunca tenhamos trabalhado de uma forma tão alinhada como trabalhamos hoje, ele vem, dentro desse objetivo, viabilizar a melhoria da gestão pública. No que diz respeito ao Banco do Brasil, nós estamos lançando, então, um programa hoje, chamado Programa de Eficiência Municipal. A finalidade dele é para que seja feita a aquisição de equipamentos, veículos, softwares, mas, acima de tudo, projetos municipais de investimento. Investimento principalmente em saúde, educação, eficiência energética, modernização da gestão e infraestrutura viária. Na prática, pode passar, por favor? O grande objetivo dele, trabalhar com políticas públicas, uma eficiência, uma melhoria da gestão pública, uma melhoria dos serviços públicos, mas, acima de tudo, uma melhora na qualidade de vida da população brasileira. Como o ministro Diogo comentou aqui, a gestão do presidente Temer, ela é focada nos municípios e, justamente, é através dos 5.600 municípios é que nós vamos conseguir fazer com que o Brasil tenha um salto de qualidade na qualidade de vida da população brasileira. Pode passar? As áreas que estão sendo atendidas aqui. Área de saúde, no tocante, aquisição de ambulâncias, barcos para operações necessárias dentro da criação de unidades básicas de saúde. Na questão da educação, aquisições de ônibus, equipamentos para laboratório, informática, computadores e assim por diante. Pode passar? Programa de eficiência energética, aquela questão da troca da iluminação, tão interessante no quesito economicidade. Práticas de gestão no município, através de aquisição de equipamentos de informática, veículos para fiscalização, com o objetivo de aumento da renda tributária, sistema de georreferenciamento, software, hardware e treinamentos vinculados à aquisição desses equipamentos. Ainda temos a parte, talvez a parte principal de todo esse projeto, que é a questão da infraestrutura viária. Isso vale para obras civis, máquinas, caminhão, carrocerias e tratores. Essa linha que está sendo disponibilizada nesse primeiro momento, num volume de 2 bilhões de reais, esse é um volume inicial. É óbvio que, na medida que a gente possa avançar com relação a esse crédito, nós podemos prover mais um volume de funding para isso, mas o grande objetivo disso são duas frentes. Uma primeira frente focada em bens e serviços, aquisições de máquinas, equipamentos, veículos e softwares, num valor de financiamento de até 5 milhões de reais por município. E um prazo de 5 anos para pagamento. O mais importante disso é que nós estamos financiando 100% desse volume. E um outro ponto para municípios com acima de 200 mil habitantes, que é a parte mais voltada para projetos municipais de investimento. Então, estamos falando aqui de obras civis, máquinas, equipamentos, veículos e softwares ligadas a projetos de investimento em cada município. Então, senhores, a partir de hoje, todos os nossos gerentes espalhados por todo esse país já estão preparados, treinados para que possam atender os municípios. Os senhores não precisarão procurá-los. Eles irão procurar os senhores. Eles irão procurar todos os prefeitos do nosso país. Portanto, eu queria aqui agradecer a oportunidade do Banco do Brasil se fazer presente num evento tão importante quanto esse e reforçar a nossa parceria e o nosso comprometimento com as políticas públicas e as políticas sociais e o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Muito obrigado. Nesse momento, ouviremos as palavras do presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Bom dia a todos. Meu caro presidente da República, Michel Temer, caros ministros já nomeados, caros parlamentares, colegas, presidentes, dirigentes de instituições, presidentes e dirigentes de confederações representativas dos municípios brasileiros, minhas senhoras e meus senhores. Seremos breves e, ao mesmo tempo, seremos objetivos, como tem sido o governo do presidente Michel Temer na retomada do crescimento econômico, que já ocorre sob a segura direção econômica dos ministros Henrique Meirelles e Diogo Oliveira. Os bancos públicos brasileiros, já mencionados pelo presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, estão trabalhando de modo absolutamente alinhado para serem atores coadjuvantes importantes nessa missão de retomada do crescimento, presidente, que já acontece e que precisa apenas levar esse empurrão extra dentro dos próximos 12 meses para que os números que já são consignados nos levantamentos do IBGE se consolidem e se afirmem. E, com isso, qualquer dúvida que ainda pare na confiança dos investidores se dissipe e nós consigamos realmente atingir os objetivos, ainda em 2018, de termos um crescimento robusto no país. E dentro dessa linha é que o BNDES está trabalhando, junto, como disse, com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, sob a supervisão do ministro do Planejamento, no momento, numa comissão até informal de supervisão e coordenação do crédito público brasileiro, no sentido de realizar trabalhos como esse, de colocar essas três instituições e, logo a seguir, na medida que sejam agentes repassadores, também as instituições privadas, no sentido de garantir os recursos financeiros para esta retomada. E é dentro desse sentido, presidente, que eu venho aqui consignar, inclusive sem slides, porque já estão no site www.bnds.gov.br, as linhas já disponíveis e, portanto, nesse sentido, não é anúncio, não é anúncio revestido de caráter político, é o trabalho que o BNDES já vinha fazendo e que apenas reforça, reforça com uma conta que a nossa diretora na área de infraestrutura, que presente, doutora Marilene Ramos, com a sua equipe, por assim dizer, alocou para os cinco grandes projetos que já estão disponíveis e agora disponíveis em esteira rápida, fast track, para todos os 5.570 municípios brasileiros, que é um quantitativo, inicialmente, numa visão de desembolso, nos próximos 12 meses, da ordem de 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais inicialmente, e que depende apenas dos senhores a utilização desses recursos. Eles já estão lá, eles já estão consignados pela diretoria da área para a sua utilização, requerendo apenas o bom cadastro e a habilitação, na velocidade que os senhores desejem, porque o BNDES está disposto a fazer, nos próximos seis meses, o equivalente a seis anos. O presidente da República tem pressa, o BNDES tem pressa, o Brasil tem pressa. As cinco áreas se deu um destaque especial para a iluminação pública, inclusive pela característica de que a iluminação pública é, antes de mais nada, também o ator coadjuvante da segurança pública no nosso país. Mais luz nas ruas brasileiras é tão importante quanto também o próximo soldado vigiando a segurança dos nossos brasileiros. Portanto, demos uma ênfase especial para a iluminação pública como um dos cinco grandes focos do trabalho, mas também em coadjuvância ao Banco Brasil e à Caixa, todo o processo de infraestruturas, a infraestrutura viária, a infraestrutura de praias, quando são faixas de municípios litorâneos e temos milhares de municípios litorâneos. Tudo mais que diga a respeito à infraestrutura, é o segundo grande item. O item de saneamento, o banco está preparado não só para ajudar a financiar, como também ajudar a estabelecer os projetos, agindo como consultor técnico nessa área de saneamento. Na área de resíduos sólidos, o Brasil precisa tratar melhor o seu lixo e todos os municípios brasileiros têm um problema de lixo, portanto, os resíduos sólidos já são uma linha absolutamente estabelecida lá. E a gestão tributária, que junto com o Banco do Brasil quer melhorar, e isso sim, é uma obsessão do banco, para que todos os nossos clientes, à medida em que utilizem de recursos, também se comprometam com a melhoria da gestão pública. Portanto, nesse capítulo da melhoria da gestão tributária, não só para melhorar a arrecadação, mas também para termos uma melhor organização dos cadastros dos contribuintes de nível municipal, isso é absolutamente essencial. As linhas são regidas pela TJLP, mais a taxa de administração bancária e o spread de risco daquele que é o eventual concessionário, onde há essa concessão. Portanto, nós temos linhas que são absolutamente normais, a TJLP, junto com a taxa de administração bancária e o spread, é que fazem o resultado do banco, que, diga-se passagem, presidente, é revertido para a União Federal, quando nós, através dos tributos que o banco paga, isso é muito bem lembrar, que o banco paga tributos e é um dos maiores recolhedores, se não o maior recolhedor, de dividendos para a União Federal. Portanto, uma parte daquele dito subsídio que está embutido nas operações do BNDES, na realidade, liquidamente, não é subsídio, porque o banco reverte o resultado da sua boa administração em prol da mesma União Federal, assim, equalizando todos esses trabalhos à taxa Selic. De forma que nós temos um trabalho que, finalmente, e para concluir, ele se alinha a dois compromissos básicos do banco e deste governo do presidente Michel Temer. interiorizar o desenvolvimento. Não basta o desenvolver, é preciso que o desenvolvimento vá aos municípios. O compromisso é desenvolvimento, sim, mas desenvolvimento interiorizado. Essa é a palavra-chave do futuro estratégico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é o nosso compromisso, para além do governo do presidente Michel Temer. E um segundo compromisso com soluções inovadoras. Inovação e boa gestão é o segundo grande compromisso e exigência que o banco faz a si mesmo e faz a todos os seus clientes. E dentro dessa linha, presidente, gostaria de tomar a oportunidade, está fora do protocolo, mas lhe entregar em primeiríssima mão a primeira versão do chamado Livro Verde, em que o BNDES conta a história dos seus últimos 16 anos, visto que ele anda muito nos jornais, sendo, às vezes, polemizado. E nós gostaríamos, com toda a transparência que este governo tem, de entregar essa história para que fique consignado, que o banco tem um único compromisso com a ética e com a prosperidade de todos os brasileiros. Muito obrigado a todos. Neste instante, ouviremos as palavras do presidente da Caixa, Gilberto Hock. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Michel Temer. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimentar aqui os ministros Diogo Oliveira, que têm coordenado esse grande trabalho. Cumprimentar ministros amigos aqui que tenho. Ministro Bruno, ministro Hélder Barbalho e cumprimentar o ministro que comanda a Caixa Econômica, ministro Henrique Meirelles. Cumprimentar a todos os senadores, em nome do senador Waldir Raup, aqui, à minha frente. Cumprimentar meus colegas de bancos públicos, os Paulos, Paulo Caffarelli, Paulo Rabiello. Quero cumprimentar também mais um Paulo, Paulo Sucoski, que é da frente. E quero cumprimentar também o meu amigo Zé Carlos Martins, da SEBIC, que tem trabalhado fortemente nesse projeto, junto também com o Jonas Donizete, que comanda a Frente Nacional de Prefeitos. Eu acho que a mensagem que temos aqui é de orientação, não só do presidente da República, mas também do ministro Diogo Oliveira. Talvez nós tenhamos, nesse momento aqui, um olhar voltado para o que foi e o que é o programa de parcerias e investimentos, o PPI, e as concessões e privatizações do governo federal no âmbito de rodovias, no âmbito de aeroportos, portos, energia elétrica, de uma maneira geral. A mensagem, para mim, ela é muito bem delineada quando nós olhamos o município e olhamos também o setor empresarial. O que desejamos aqui é a mesma eficiência que o governo federal tem buscado com as medidas que estão sendo adotadas. A eficiência, nesse sentido, é tornar o Estado, através do município, do governo do Estado ou do governo federal, mais enxuto, mas tendo uma condição também de prestar um melhor serviço. E oportunizar ao setor privado as condições de que ele possa assumir parte dessas atividades concedidas pelo município. Então, quando o Paulo Rebello disse aqui, não, demos um enfoque enorme na questão da energia pública, é porque podemos continuar a ter a receita do município concedendo um serviço, economizando uma despesa e prestando o melhor serviço à sociedade. Quando nós precisamos melhorar efetivamente as questões do resíduo sólido, é dar essa oportunidade ao setor privado encontrando formas, tecnologia, soluções jurídicas e de confiança para que o setor privado possa assumir esse papel, desonerando o Estado, o Estado, nesse momento aqui, os municípios, para que eles possam destinar o seu esforço a um outro tipo de atendimento. Nós estamos falando do saneamento, cuja expertise da Caixa não se discute através dos próprios recursos do FGTS, nós estamos falando da energia pública, mas nós estamos falando de coisas mais simples, onde uma prefeitura tem uma rodoviária e pode conceder o serviço dessa rodoviária, prestando o melhor atendimento àqueles que usam dessa rodoviária. Eu quero aqui dar um exemplo, presidente Temer, que eu estive em Niterói recentemente, numa inauguração de um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, comentei aqui com o ministro Bruno Araújo, e ao passar pela orla de Niterói, me deparei com uma obra, uma obra de vidro, deveria ter aproximadamente uns três metros quadrados saindo do chão um andar de pavimento. Perguntei ao prefeito o que era aquilo, o que é isso aqui, Rodrigo, Rodrigo Neves, o prefeito de Niterói, ele me disse, isso aqui é um elevador, eu falei, vai para onde e vem da onde? E ele me disse, não, eu fiz uma concessão de um estacionamento subterrâneo na praia em Niterói. Então, e eu brinquei com ele, porque eu morei em Niterói também muitos anos, e eu falei, então, você pode conceder isso também no campo de São Bento, que é um grande campo, é um grande parque que tem em Niterói e que pode ser utilizado, não só a concessão para manutenção daquele parque que é municipal, mas também a concessão da exploração de um estacionamento subterrâneo ali, gerando receita ao município, mas gerando principalmente conforto aos aqueles motoristas que andam dentro da cidade de Niterói ou que precisam trabalhar ou se locomover, desobstruindo muitas vias dentro da cidade. Então, o que nós estamos falando aqui aos senhores prefeitos e prefeitas, aos senhores empresários, é uma visão diferente, é uma oportunidade que se tem na energia, no estacionamento, na rodoviária, no parque, no cemitério, em todas essas gestões que o município tem, no resíduo sólido, do lixo, que o município possa fazer uma desoneração das suas atividades, concedendo ao setor privado e o setor privado tendo a oportunidade de prestar cada vez mais um serviço melhor à sociedade de uma maneira geral. A caixa, na próxima tela, mostra a sua capacidade de estar presente em diversos locais do Brasil, a capilaridade e ser, talvez hoje, se não a primeira, mas a segunda ou uma das primeiras empresas técnicas desse país, com engenheiros e arquitetos, somando mais de dois mil profissionais nessa área, que podem efetivamente dar essa assessoria. É isso que nós estamos querendo fazer, oferecer ao setor público a assessoria para que ele possa desenvolver e ter um olhar de oportunidades na sua cidade. Próxima tela, por favor. É isso que nós queremos, assessoria técnica de engenharia, técnico social, jurídica, para junto com aquilo que o ministro Diogo falou aqui, juntar esforços para que editais possam ser feitos com a devida atenção. Então, nós estamos querendo ajudá-los nessa construção dessa sociedade. Assessoria na modelagem econômica e financeira para saber se isso fica de pé, se essa concessão fica de pé e se isso traz interesse ao setor privado. Próxima tela, prospecção e identificação de oportunidades, projetos de viabilidade, construção e edital de minutas, consulta pública, aprovação do projeto e a licitação. Próxima tela, por favor. Nós temos hoje dois bilhões de reais a investir para o setor privado, para financiar o setor privado e nós queremos ajudar aqui os municípios também na construção desses estudos. O fundo que será constituído pelo governo federal, ele ajudará na construção dos estudos, na elaboração desses projetos e nós ajudaremos nessa contrapartida inicial do município que o fundo é retroalimentado e nós queremos financiar o setor privado. Próximo. E é dessa maneira que nós estamos querendo juntos Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, trazer aqui alternativas para que o município possa cada vez ser mais eficiente. Obviamente que algumas as outras ações serão necessárias e a Caixa tem a expertise de poder, junto com os demais bancos públicos federais, ajudar a todos os municípios e apoiar o setor empresarial no sentido de desenvolver cada vez mais essa melhoria do atendimento à população brasileira dos serviços públicos que são concedidos para o setor privado. Então, desejo muito sucesso colocando a Caixa à disposição de todos. muito obrigado aos senhores. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, os senhores ministros Hélder Barbalho, Henrique Meirelles, Diogo Oliveira, Bruno Araújo, os presidentes da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco do Brasil, o prefeito Jonas Zinizetti, parceiraço nessa nossa caminhada aqui, presidente da FNP, o presidente Paulo Zucoski, presidente da Confederação, senhoras e senhores parlamentares, senador Waldir Raup, todos os senadores, o deputado Júlio Lopes, cumprimento a todos os deputados aqui presentes, senhores parlamentares, prefeitas, prefeitos aqui presentes, toda a equipe de governo que trabalhou e trabalha nesse projeto, os associados aqui presentes da SEBIC e de outros segmentos da Constituição Civil, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Senhor presidente, essa solenidade é de mais significativa para nós, da indústria da Constituição e para os brasileiros. O Estado brasileiro, nos seus três níveis, perdeu a capacidade de investimento. No entanto, a demanda por serviços públicos aumenta a cada dia e é nos municípios onde está a maior demanda por esses serviços, em quantidade e qualidade. Ao lançar esse programa de apoio às concessões e PPPs nos municípios, seu governo está atendendo simultaneamente a vários pré-requisitos para um crescimento sustentado do país. Primeiro, é readquirir a capacidade de investimento. Segundo, gera um crescimento descentralizado, o que é muito importante, que é lá no município. Cria empregos de qualidade baseados no investimento e atende na primeira fase a carência, saneamento, tratamento de resíduos sólidos, mobilidade urbana e iluminação pública. E, mais do que tudo, o modelo que foi montado coloca a sociedade como fiscal da qualidade do serviço e do seu bom encaminhamento. acho que isso é um ponto importante em todo esse processo a partir do instante que os contratos são remunerados pelo desempenho. E a sociedade e a fiscal, se aquele desempenho está adequado ou não é, isso acho que é um ponto que tem que ser muito enaltecido. O conjunto de medidas auxilia os municípios em suas maiores carências. O apoio técnico, a padronização de procedimentos, a estrutura de garantias e o financiamento sem endividamento, pois será dívida do setor privado. Isso acho que é um ponto vital também nesse processo. Temos sofrido muito no nosso setor com essa recessão prolongada. Medidas como essa permitem que continuemos gerando empregos e bem-estar para as pessoas. Nossa cadeia produtiva representa quase 10% do PIB. Já tivemos 3,5 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Perdemos mais de um milhão. São quase 4 milhões de pessoas sem sustento. O equivalente é a população do estado do Amazonas. É muita gente, presidente. Às vezes a gente fala de um milhão e não quantifica que é como se fosse um estado do Amazonas que ficou sem o sustento dele por causa do desemprego só na construção civil. É muita coisa. Esse projeto nasceu da preocupação da SEBIC com o futuro das cidades, com a crise da construção civil e com a perda de postos de trabalho. A parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos foi decisiva para melhor enxergar o potencial, a demanda e os gargalos das cidades de forma a estimular a criação de um projeto viável e com impacto positivo sobre os municípios. Ao mobilizar uma equipe interministerial e estruturar o programa, seu governo renova o esforço que tem feito para estimular o desenvolvimento do país. Queremos parabenizar e agradecer aqueles que lá atrás nós batemos a porta inicialmente, presidente. O ministro Diogo, o ministro Bruno, o ministro Moreira e o presidente Gilberto Occhi. Fomos lá, lançamos a ideia, eles compraram a ideia que chegamos hoje com todo esse sucesso que estamos aqui. O projeto caminha na direção de garantir a participação de um número maior de empresas nos projetos de concessões e PPPs. Isto é um ponto importante também. Nós não podemos centralizar na mão de meia dúzia. Isto tem que ser descentralizado tanto na ação como em quem executa. Só assim nós teremos condição de dar maior transparência e criar maior concorrência em todo esse processo. A segurança jurídica e a transparência com a padronização de documentos é um outro pilar de todo esse projeto. E concorrência e transparência são bandeiras históricas da Constituição Civil e da SEBIC. Esta é uma agenda da sociedade brasileira. Eu não posso, presidente, antes de finalizar essas palavras, trazer aqui um sentimento do nosso setor. Queremos parabenizá-lo. Vossa Excelência e todo o seu governo têm feito tantas coisas pelo Brasil. Ontem estive aqui nesse mesmo andar do Palácio da Palma Alto onde vivemos um dia histórico. Ontem, a reforma trabalhista que é um marco para o nosso país. O nosso setor tem 57% dos seus ocupados informais. E grande parcela deles é por causa das complicações da CLT. Eu tenho certeza absoluta que o grau de formalidade no nosso setor, que é extremamente empregador, vai melhorar muito com essa nova reforma trabalhista. era impossível gerar empregos com uma legislação caótica como a que tínhamos. A reforma fará bem aos trabalhadores, às empresas, a todos nós. Todos nós queremos diminuir o litígio, isso é um ponto básico, criar estabilidade para todos viverem em paz. Ali acessa a reforma, a do teto dos gastos públicos, da do ensino médio, as regras do PPI, a regulação fundiária sancionada ontem, o marco histórico na liberdade das famílias brasileiras. Mais uma vez, parabéns aos ministros que estiveram, ao presidente da República. E que se o governo fez em pouco mais de um ano, merece aplauso e admiração. Também reconhecemos a coragem e competência para enfrentar tantos problemas. E quem sabe esteja incomodando alguns. Continue firme, presidente. Temos certeza de que os brasileiros estão enxergando o que acontece no país e fazendo o seu próprio juízo. Nos últimos anos, e aí é uma coisa que incomoda muito o nosso setor, temos visto um crescimento exagerado do Estado. Parece que o cidadão está a serviço do Estado e não ao contrário. A burocracia e o abuso de poder são frequentes. O custo nem se fala, o Estado já não cabe mais no bolso do contribuinte. Isso precisa mudar. A sociedade brasileira precisa ressumir seu papel de protagonista. conte conosco naquilo que for necessário para seguir nesse caminho. Temos que acabar com o privilégio de determinados grupos, sejam quais forem. Senhor presidente, continue com as reformas. Precisamos delas. O Brasil não pode parar. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do presidente da Frente Nacional de Prefeitos e prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente da República, Michel Temer. Na pessoa dele, saudar todos os membros do governo federal, ministros aqui presentes, presidentes de bancos públicos. O César Silvestre Filho, prefeito de Guarapuava, Paraná. Ele é vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos para o setor de PPPs e concessões. Nós julgamos isso tão importante, presidente, que nós temos uma vice-presidência apenas para cuidar dessa área que nós enxergamos uma oportunidade muito grande para as prefeituras. Em nome do César, saudar aqui todos os vice-presidentes da Frente Nacional dos Prefeitos que estão aqui conosco e atenderam o convite para estar aqui em Brasília nessa solenidade. O Paulo Zilkowski, que é o nosso colega, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, também meus cumprimentos. E o José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, que acabou de nos falar e falou aqui da parceria da SEBIC junto com os prefeitos numa situação que só traz benefícios, que é você poder investir, fazer obras e gerar empregos. Realmente, presidente, os municípios, no momento da dificuldade econômica, eles são aqueles mais pressionados, porque diante do desemprego a pessoa se torna mais fragilizada e ela tem mais necessidade da saúde pública, da educação pública e, de um outro lado, os impostos caem, porque a pessoa desempregada, eu falo que eu nunca vi ninguém pegar a sua rescisão trabalhista e falar, vou correndo pagar o IPTU. Ninguém faz isso. A pessoa faz uma reserva para poder se manter até arrumar outro trabalho e, muitas vezes, o imposto fica num segundo plano. Então, essa é a realidade que os municípios brasileiros estão enfrentando hoje. No final do mês de abril, nós tivemos o encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. Mais de 10 mil pessoas. O maior evento de sustentabilidade que acontece no Brasil. Seus ministros estiveram lá, presidente. Ministro Diogo, ministro Bruno, também o Gilberto Occhi, presidente da Caixa, e nos falaram, se comprometeram conosco a fazer isso que estão fazendo aqui. Um programa com várias iniciativas de apoio às prefeituras. Então, eu quero, primeiro, cumprimentá-los por estar cumprindo a palavra e apresentando hoje essas regras e dizer que isso realmente tem uma importância significativa. O fundo, que nos dá acesso à questão de projeto, o projeto é fundamental para que a gente possa elaborar essas concessões, essas parcerias que foram exemplificadas aqui pelo presidente da Caixa. Também a parte de recurso para que a iniciativa privada possa fazer ali a parceria, a execução da obra e também a qualificação dos gestores públicos. Então, é um tripé muito importante, mas eu queria apenas, presidente, deixar aqui que na fala do ministro Diogo, ele citou ainda ainda do aprimoramento das regras ou da simplificação das regras, que isso não saiu ainda. E nós já demos a nossa colaboração técnica através das câmaras técnicas da Frente Nacional dos Prefeitos para que essa simplificação aconteça. Isso vai ajudar e ajudar muito para que tudo isso que nós falamos aqui hoje aconteça na prática, lá na ponta nos municípios. Presidente Temer, o senhor esteve em Campinas há cerca de dois anos no encontro que fizemos da Frente Nacional dos Prefeitos e a sua fala foi uma fala de fortalecimento do município. A gente tem visto isso na prática, nas suas atitudes e eu quero aqui dar em primeira mão para o senhor uma notícia. A Frente Nacional dos Prefeitos fez um acordo com a ONU. nós assinamos uma parceria, todas as entidades da ONU no Brasil são dois pontos. Primeiro ponto, a ONU vai fazer um selo ODS, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Os municípios que implementarem essas políticas ganharão esse selo com a chancela da ONU até para abrir portas de financiamentos até internacionais. Então, isso tem duas coisas boas. primeiro, a qualificação mesmo do desenvolvimento sustentável através dos municípios e o segundo, o reconhecimento da ONU desse esforço, desse trabalho dos municípios. Mas o segundo ponto do acordo com a ONU, presidente, é um apoio técnico para um estudo de uma repactuação federativa do Brasil. Não agora, nesse momento econômico mais difícil, mas esse acordo, ele prevê que quando retomarmos o crescimento e nós acreditamos nisso, os indicadores que foram aqui já apresentados, eles encaminham nessa direção, que nós possamos pensar uma nova, um novo Brasil, um Brasil de baixo para cima, aonde o município possa ser fortalecido. porque os prefeitos que aqui estão sabem que é o nosso calo que aperta lá na ponta, quando o cidadão tem as suas necessidades, as suas premências da utilização do serviço público. Então, nós esperamos, presidente, ainda entregar esse documento, um documento equilibrado, nada assim que não leve em conta também a situação econômica, as questões de repactuação também dos Estados, as necessidades da União, mas, é claro, olhando para o nosso lado, os modelos administrativos, mundo afora que deram certo, não tem nada a ver com ideologias, com filosofias, tem a ver com o fortalecimento da gestão local, para que a necessidade do munícipe, do cidadão, possa ser atendida de forma mais direta. E, no encerramento da minha fala, eu não poderia, nós que somos prefeitos, lidamos com questões legislativas, aprovações nas nossas câmaras municipais, a gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, conseguir fazer mudanças. Não é tarefa fácil, mas elas são necessárias e elas são bem-vindas, como foi o caso ontem da reforma trabalhista. Num telejornal noturno, teve lá uma apresentação que mostra que 60% dos trabalhadores mais pobres ganharão com isso. Os trabalhadores informais, os jovens, que muitas vezes têm que fazer jornadas de trabalho alternativa, pessoas da terceira idade, ou pessoas, como é o caso da mulher, que muitas vezes precisa conjugar a maternidade com o expediente de trabalho. Então, essa flexibilização das leis certamente vai incluir pessoas que hoje estão de fora dessa proteção social. E também, eu não poderia deixar de registrar aqui a nossa motivação com relação à reforma previdenciária. Hoje, muitos municípios encontram uma dificuldade muito grande nas suas contas públicas por causa desse desajuste na questão previdenciária. A reforma apresentada, ela diz o seguinte, ela é uma reforma no regime geral da Previdência e depois de seis meses, como foi o caso, nós conversamos com o ministro Meirelles, os municípios que não apresentarem algum projeto poderão se valer das mesmas regras federais apresentadas. Isso é muito importante para o Brasil. Eu acho que é um dia marcante, uma agenda positiva e nós temos que valorizar esse momento para que o país, os municípios possam retomar, principalmente, como foi dito pelo Zé Carlos aqui, o emprego. O Zé Carlos, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, representa principalmente as médias construtoras e a construção civil é um motor muito grande para a recuperação do emprego. Parabéns ao governo federal, meus cumprimentos ao presidente e à sua equipe de trabalho. Muito obrigado a todos. Ouviremos em seguida as palavras do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Obrigado. Muito bom dia a todos os senhores, todas as senhoras. Saudar especialmente o presidente da República, Michel Temer, o ministro Meirelles, o ministro Barbalho, o ministro Diogo, o ministro Bruno, o presidente das instituições financeiras que já se pronunciaram, o companheiro de luta, Dona Izete, da Frente Nacional de Prefeitos, os senadores parlamentares. O senhor Manuel pediu que eu fosse bem breve porque o presidente tinha outros compromissos, mas estamos aqui também para trazer a nossa participação, estamos aqui com vários companheiros de Rondônia, Santa Catarina, Pernambuco, enfim, trazer o nosso testemunho nesse momento em que o governo Temer edita ou vai promulgar medidas provisórias no que foi aqui já colocado sabiamente por todos que antecederam. A mim resta então somente dizer, presidente Temer, que estamos aqui nesse momento saudando esse espaço, essas medidas anunciadas, mas fazendo alguns, sublinhando algumas questões. Primeiro, agradecer o seu governo que na sexta-feira pagou aquela diferença de 1% do fundo de participação dos municípios, foram 4 bilhões e 100, que é uma conquista que tivemos aí no passado. Também dizendo a vossa excelência que a questão da previdência que já o Dona Izete também levantou aqui, na marcha que o senhor esteve lá com todo o seu ministério, está andando de uma forma bem razoável. Falta ainda, não sei se vão ter hoje o anúncio ou não, da portaria estendendo para os regimes próprios o que foi lá concedido para o regime geral. Os 2 mil municípios, as grandes cidades, dos 6 milhões e meio de servidores que temos nas prefeituras do Brasil, 5 milhões e 300 estão nesses 2 mil municípios que têm fundo próprio. Isso é muito importante para que possamos dar continuidade. E também dizendo aqui, ratificando o que o Dona Izete falou, estamos solidários e vamos atuar firme na aprovação da reforma da previdência, porque a reforma da previdência, mesmo com o relatório que está aí, vai trazer um benefício gigantesco para as prefeituras do Brasil, aliviando muito, muito mesmo, a gestão do seu sistema de previdência que temos hoje. Então, essas questões e outras que estão sendo colocadas são importantes sobre o que está sendo anunciado. Nós estamos acompanhando, vamos acompanhar firmemente. Temos algumas preocupações, presidente e ministro Meirelles, porque aqui tudo que foi anunciado é importante, mas são financiamentos. E nós, no Brasil, hoje, estamos vivendo uma crise profunda. Nós temos um PIB aí de 2014, 15, 16 e 17, com quase 8% de queda, neutro em dois anos e muito negativo em 15 e 16. Nós perdemos em torno, o poder público, em torno de 300 bilhões de arrecadação. Isto vai demorar um pouco. Nós precisamos que o desenvolvimento seja retomado de forma mais imediata possível. Aí, sim, poderá aumentar a base da arrecadação. É isso que nós temos que fazer. Acho que os municípios vão ter um espaço importante, como está sendo colocado. Agora, não há de esquecer que desse conjunto individualmente, não mais do que 300 municípios do Brasil, tem interesse da iniciativa privada eventualmente em algumas privatizações que poderão ocorrer ali no público privado. Nós precisamos nos ater, presidente, aqui eu lanço essa sugestão também, é fortalecer um instrumento que nós temos muito interessante, porque quando se fala aqui, se fala em municípios, nos 5.570. Me parece que muitos estão focados nessa meia dúzia, 200, 300, que são grandes em termos de população. Nós temos que atingir todo o Brasil. E a forma de atingir o Brasil, e aí nós temos municípios pequenos, são até 50 mil habitantes, nós temos 5 mil municípios no Brasil. Nós temos que trabalhar a figura do consórcio municipal, porque nós aglutinando os consórcios, os municípios, nós vamos poder viabilizar todas essas políticas. Eu vi falar muito aqui, eu pego um exemplo só, para que os senhores tenham uma ideia, por exemplo, a lei 12.305, que é a lei dos resíduos sólidos, eu vou pegar dos quatro eixos do saneamento, que é água, esgoto, resíduos sólidos encosta, a questão dos resíduos. Nós estamos aí, praticamente todos os municípios descumprindo essa lei, o Ministério Público está colocando os prefeitos, os municípios em responsabilidade criminal, isso é muito agudo, essa situação, e elas não estão conseguindo com alavancar, nós precisamos transformar os lixões em aterro sanitário. E um aterro sanitário, para ser viável, precisa no mínimo de 300 mil pessoas, produzindo um quilo e 40 gramas por mês, por dia, de lixo, para tornar autossustentável aquele investimento que ele é grande por 20 anos. Então, essa medida que nós vamos achar a solução é nos consórcios. O Tribunal de Contas da União mostrou, e isso é muito importante colocar aqui, que não adianta pulverizar, não adianta um município de 20 mil habitantes contrair daqui a pouco um financiamento ou um empréstimo, ele não vai fazer coisa nenhuma, ele vai continuar com o lixão ou um aterro controlado, que é um lixão no conceito da própria legislação. E é muito aguda, nós não estamos fazendo coleta seletiva de lixo, compostagem, nós estamos num rolo muito grande. E o consórcio é que seria a figura para atingir dentro do município de 2 mil habitantes, se somando a outros da região para viabilizar a questão, por exemplo, do lixo. E é por isso que os bancos, eu acho que o governo deveria ter uma parte desse dinheiro para estimular e financiar a criação de consórcios. Não tem outro caminho. O TCU já falou, mostrou que a Funasa botou nada mais, nada menos do que 300 municípios com emendas parlamentares de dinheiro que foi posto fora, foi colocado indevidamente. Então, eu quero aqui adiantar só para finalizar e lembrar uma coisa, os municípios têm que ter cuidado. A cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, vamos pegar, ela hoje está com um nível de comprometimento de 0,89% da sua arrecadação em relação ao endividamento. a resolução do Senado da 37 obriga o município a ter uma dívida que não ultrapasse 1,2% da sua receita corrente. Então, todos estão praticamente, é possível que possa estar dentro do enquadramento para poder contrair o financiamento. Agora, o problema é o seguinte, se não houver o crescimento da economia, esse município vai fazer o financiamento. Como é que ele vai pagar depois? Porque o problema das prefeituras não é nem esse enquadramento. 37% de São Paulo gastem pessoal. A média nacional das prefeituras é 49%. Em tese, estamos enquadrados. O problema é o custeio. O problema das prefeituras do prefeito hoje é o custeio. O investimento tem que haver. Mas, se nós não tivermos esse olhar para o custeio, como é que nós vamos fazer essa execução toda? Então, eu quero ratificar isso aqui, a nossa entidade, agradecer mais uma vez a vossa excelência, essa parceria efetiva. O senhor, no seu discurso, quando assumiu, falou no pacto federativo. Só que nós estamos, desde 1891, tentando aprimorar aprimorar esse pacto. E eu quero arrematar dizendo que uma atitude que o Congresso tomou agora por lâmpa maioria e que o senhor depois sabiamente liberou o próprio Congresso, nós conseguimos derrubar o veto do chamado ISS de cartão leasing, planos de saúde, porque isto é uma injustiça. Nós podemos, isso é um aprimoramento do pacto federativo. Nós falamos tanto em pacto, não podemos admitir que dois ou três municípios do Brasil concentrem dos 55 bilhões de ISS, mais de 80% da arrecadação. Nós precisamos fazer que o dinheiro saia da origem e vá para o destino, onde é o cidadão que está comprando, o cidadão que está demandando, ele está lá no município. Não pode isso continuar essa concentração. Isso é na parte horizontal do pacto, não na parte vertical que é entre União, Estado e município. Portanto, meus parabéns a todos. Eu acho que esse é um trabalho árduo, é um trabalho que nós estamos buscando e estamos contribuindo para aperfeiçoamento do chamado pacto. Muito obrigado e parabéns. A seguir, ouviremos as palavras do ministro das Cidades, Bruno Araújo. Salamitivo, senhor presidente da República, um bom dia a todos. Ministro Henrique Meirelles, Diogo Oliveira, ministro Helder Barbalho, cumprimentar o Paulo Cafarelli, presidente do Banco do Brasil, o Paulo Ribeiro de Castro, pelo BNDES, Gilberto Occhi, presidente da Caixa. Cumprimentar os prefeitos brasileiros através do Paulo Zucoschi, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Jonas, prefeito de Campinas, presidente da Federação Nacional dos Prefeitos. Cumprimentar o Zé Carlos, presidente da SEBIC, um grande parceiro, uma entidade que ajuda a pensar o Brasil. Cumprimentar a todos os senhores, senhoras, de modo muito especial, pedindo licença ao presidente da República, mais uma vez recorrente de todos. Cumprimentar aos deputados e senadores. Eu tive a honra de voltar à Câmara alguns meses atrás para aquele momento. E agora, de modo especial, os senadores que permitem o Brasil chegar no século XXI no campo das relações trabalhistas. E com o evento amanhã, com a sanção do presidente da República, da nova legislação trabalhista, seguramente, um dos atos mais importantes que V. Exª terá à frente da presidência da República. Quero cumprimentar-los em todos, em nome do deputado federal Rogério Marinho e do senador Romero Joucau, os dois relatores dessa matéria histórica. Cumprimentar a todos os prefeitos, senhoras e senhores. Há um ano atrás, presidente, quando V. Exª assumia o governo, pouco mais de um ano atrás, se tratava de uma grave e profunda desorganização econômica, financeira, fiscal do país. E, atrelada a ela, estava claro que havia se abandonado, relaxado por completo em relação aos mandamentos de governança. Governança é eficiência, governança é resultado, governança é entrega de qualidade à população. Nós participamos de N atos nesse palácio em relação a ações de investimento, ações que propiciavam a geração do emprego, da renda, de questões de caráter eminentemente social. Essa é uma solidariedade que demonstra a preocupação desse governo com governança. governança. E o que se vê claramente é a compreensão de como isso impacta a vida das pessoas. Cada vez mais, a população não quer governo discutindo ideologicamente o padrão de investimento, quem faz Estado, iniciativa privada, o que a população, de fato, quer de forma muito objetiva entender com que qualidade esses serviços são entregues, qual é a tarifa apresentada e é um evento como esse com a participação dos três mais importantes bancos do país, com o governo federal, com toda uma ação entre Ministério da Cidade, planejamento, fazenda, ministérios envolvidos que nós temos avançado. No campo, no Ministério das Cidades, nós estamos anunciando e fizemos isso na presença da Frente Nacional dos Prefeitos, na presença da Confederação Nacional dos Municípios e agora formalizando esse ato hoje com o presidente da República, 5,7 bilhões de reais de recursos para serem acessados por estados e municípios no campo de financiamento. São 3,7 bilhões de reais em mobilidade para a qualificação de vias urbanas, pavimentação de itinerários de transporte público, pavimentação de bairros, calçadas, ciclovias, sinalização viária, estações terminais e abrigos de ônibus. São pequenas pontes e travessias. Nessa modalidade, modalidade de município de 0 a 250 mil habitantes com valores mínimos de 500 mil reais podendo chegar a 30 milhões de reais. E no segundo grupo, os municípios acima de 250 mil habitantes no campo, na questão mobilidade, com recursos que podem variar do mínimo de 5 milhões a 100 milhões de reais. Importante que os municípios acima de 100 mil habitantes ficam obrigados a incluírem nessa fonte de recursos o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. no saneamento em todas as áreas dos subgrupos de saneamento, macro-drenagem, abastecimento d'água, nós vamos trabalhar com 2 bilhões em aportes para investimentos nessa área e municípios, em todos os municípios brasileiros, podendo chegar em recursos de eventualmente até 300 milhões de reais. ouvir o prefeito Jonas fazendo referência à desburocratização dessa área na nossa renovação de contrato entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, essa notícia para os prefeitos, nós estamos buscando uma nova relação contratual que desmistifique, facilite, desburocratize a contratação na documentação exigida entre município e Caixa Econômica em toda essa normativa. E, obviamente, que nós estamos falando de investimentos e o prefeito Paulo tem absoluta razão e não é só município, Estado, é o cidadão comum para contrair investimentos precisa de um país que cresça. E esse é o objetivo de todo o Brasil, do governo do presidente Temer, numa economia que começa a apontar para resultados de tudo aquilo que nós buscamos de forma coletiva. Portanto, quero cumprimentá-los e homenagear o evento presidido pelo presidente Michel Temer. nessa manhã que é um evento que homenageia o padrão de governança de avanço com responsabilidade, eficiência e resultado da administração pública. Muito obrigado. Faraúso da palavra o ministro da Fazenda Henrique Meirelles. Presidente Michel Temer, ministros Diogo de Oliveira, Helder Barbalho, Bruno de Araújo, Sérgio Echegóin, gostaria de saudar também os presidentes dos bancos, Paulo Caparelli, Gilberto Oc, Paulo Abelho de Castro, Paulo Zilkovski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Joana Donizete, prefeito municipal de Campinas da Frente Nacional e demais representantes da iniciativa privada presentes aqui, parlamentares, autoridades, empresários e etc. A economia brasileira apresenta hoje resultados significativos de que a pior recessão da nossa história já foi superada. Existem dados negativos, às vezes, como, por exemplo, o pequeno dado negativo do varejo, do vez de maio, mas isso significa, na realidade, uma trajetória de recuperação que nunca é uniforme e homogênea para todos os setores. O importante é que os indicadores claramente mostram uma trajetória de crescimento. Por exemplo, a produção industrial cresceu 3,3% em maio, com um destaque para a Bens de Capital, que cresceram 14,7% em termos anualizados. Isso significa que máquinas e equipamentos estão já tendo investimentos significativos e, portanto, investimento total no setor industrial está subindo. Uma prova de confiança de que teremos, sim, crescimento sustentável. Para aumentar a nossa capacidade de crescer, este governo conduz uma série de reformas lideradas pelo presidente Temer que visam a melhorar a capacidade de produzir mais e melhor. Entre essas iniciativas se destacam aquelas que reduzem a burocracia e aumentam, portanto, a eficiência geral do país. Estamos trabalhando em vários sistemas e processos para, por exemplo, reduzir o tempo de pagamento de impostos, o tempo para abertura e fechamento de empresas, o tempo para exportar e importar mercadorias. Este aumento de eficiência será refletido em maior produtividade e, assim, possibilitar um maior crescimento econômico. No entanto, o investimento em infraestrutura é fundamental, é peça crucial e espinha dorsal da capacidade de um país de crescer. O papel da infraestrutura é tão essencial para a produção e o crescimento econômico que ela sempre merece um capítulo à parte no estudo de economia de qualquer país. No caso do Brasil, tivemos, no passado, vários episódios de apagões em energia e transporte que foram resultado de investimentos insuficientes em infraestrutura. Então, estamos conduzindo no momento o governo com a condução firme do presidente um amplo projeto de investimento de infraestrutura em todos os setores. No entanto, para isto, temos que priorizar. Por quê? Existe uma natural dificuldade pela falta e limitação de recursos públicos para financiar todos os investimentos. por isso, é importante evitar que alguns grandes projetos que capturam a imaginação sejam monopolizadores de toda ou grande parte do orçamento para investimento no país. Para isso, essa priorização é fundamental. Por quê? existe imensa demanda por investimento em grandes projetos por parte do setor privado. Fundos de pensão internacional nos evidenciam sempre seu interesse em nossos projetos de infraestrutura de longo prazo. Em outras palavras, embora haja limitação de recursos públicos, existe, sim, uma abundância de recursos privados interessados em investir em estrutura brasileira de longo prazo. Tendo isso em mente, este governo está trabalhando intensamente no aperfeiçoamento das concessões e licitações. O programa de parceria de investimentos traz importantes inovações com relação ao procedimento seguido até agora. Primeiro, a taxa de retorno é determinada pelo mercado. Segundo, as agências reguladoras voltam a ter papel primordial. Terceiro, os editais dão prazo suficiente para que o investidor internacional possa participar do processo. Tudo com rigor técnico e previamente auditado pelo TCU. Atualmente, a estimativa total de investimentos é da ordem de 80 bilhões de reais em rodovias, portos, ferrovias, aeroportos, transmissão e distribuição de energia elétrica. O recurso público, no entanto, é fundamental para os investimentos em projetos de menor porte em todo o país. e esta medida que vai ser assinada em seguida pelo presidente da república visa exatamente viabilizar os investimentos por todo o país de menor porte, portanto, fazendo com que o uso do recurso público seja a parte fundamental do complemento do investimento em infraestrutura no país, atuando de forma disseminada em todo o país e garantindo um desempenho bem sucedido do programa de investimento em infraestrutura no país. Planejando e valorizando o papel da nossa infraestrutura, eliminando gargalos antes que eles apareçam, teremos capital físico adequado para que possamos crescer todo o nosso potencial. Concluindo, já estamos trabalhando na agenda de médio e longo prazo, que elevará a nossa taxa de crescimento econômico de forma sustentável. E a palavra sustentável é importante. Crescimento que caracterizam apenas uma bolha de consumo e queda é algo que leva a médio e longo prazo a taxas de crescimento menores. Adotando iniciativas que aumentem a eficiência e a produtividade, fomentando a formação de capital físico e humano, sem prejudicar nossas restrições fiscais, garantimos a ampliação da capacidade de produção brasileira. Isso significa mais crescimento econômico, mais oferta de bens e serviços e, em última análise, mais bem-estar para a população. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, o Presidente da República assina a medida previsória que dispõe sobre a participação da União em fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas. Com a palavra, o Presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero saudar naturalmente os ministros, os senadores, os deputados federais, os presidentes estatais, os bancos, saudar os senhores e as senhoras, mas, especialmente, como esta soleridade. Aliás, eu nem diria que é uma soleridade interessante. Foram tantos os oradores e tão substanciosas as suas informações que eu diria que esta é uma reunião de trabalho. Na verdade, acho que foi extremamente útil o quanto foi dito aqui. Mas, ela se volta, basicamente, para os municípios, ancorada na ideia de uma conexão do poder público com a iniciativa privada. Por isso, eu gostaria de saudar a todos mencionando o Paulo Silkovski, o Jonas Donizete e o Zé Carlos. Acho que, com isto, eu cubro, digamos assim, o número de autoridades e o significado desta solenidade. E, para começar, é interessante, eu quero recordar, como foi dito aqui, que, desde o primeiro momento que nós assumimos, nós dissemos que teríamos vários planos pela frente, vários projetos, até projetos mais do que corajosos, talvez ousados, e que o Brasil demandava ousadia. E esta ousadia vem dando certo. O ousadia que está sendo apadrinhada pela sociedade brasileira e, particularmente, pelo Congresso Nacional. Vocês sabem que o Executivo não consegue governar se não tiver o apoio do Congresso Nacional. De modo que esta ousadia nos leva a vários pontos. Um deles, sem dúvida, aquele que tantas vezes foi mencionado aqui, que é a questão federativa. Eu tenho dito com frequência que nós, desde 1891, ou mais precisamente, desde 15 de novembro de 1889, temos a inauguração da Federação do Brasil, que, ao lado da República, foi inaugurada, foi inaugurada como forma de Estado no mesmo momento. Mas também tenho dito, redito, afirmado, reafirmado, que a nossa federação sempre foi falsa, sempre foi capinga. Ela nunca foi verdadeira. Até porque ela surgiu de uma forma, digamos assim, ela surgiu por força de um gesto jurídico, de um ato jurídico, e não surgiu naturalmente como surgiu, por exemplo, a Federação Norte-Americana. Então, o que nós assistimos ao longo do tempo, só para fazer um brevíssimo histórico, é que nós tivemos esta federação inaugurada em 89, logo depois consolidada pela Constituição de 91, mas apenas para encaminhar o nosso raciocínio, de 91 a 30, nós tivemos uma federação formal, quer dizer, escrita na Constituição, mas não uma federação real. Em 30, nós tivemos aquilo que é uma vocação do povo brasileiro, que é uma vocação para centralização. e de 30 a 45, nós tivemos uma centralização absoluta do sistema governativo brasileiro. 45, 46, retoma-se a democracia ao lado do sistema federativo com a Constituição de 18 de setembro de 46. Mas interessante, e aqui, alguns até, pela idade que tem, podem até recordar-se que de 46 a 64, nós tivemos formalmente, mais uma vez, a federação, não é? Mas, na realidade, só tivemos crises e mais crises nesse período todo, até 64. E, evidentemente, naquela altura, os municípios sequer tinham a possibilidade da sua chamada autoconstituição. os estados tinham-na, mas os municípios não a tinham. E, depois, veio, mais uma vez, 64, foi o quê? A vocação centralizadora do povo brasileiro. O povo gosta de que tenha um órgão, um organismo que comande tudo. Esta é a nossa realidade. Ou seja, a nossa visão não é uma visão compatível com a descentralização e com um sistema democrático, especialmente um sistema democrático que se paute pela absoluta obediência à ordem jurídica. Porque eu tenho dito, também, com muita frequência, que o que garante a estabilidade das instituições é a aplicação rigorosa da ordem jurídica a partir da Constituição. E, quando nós temos momentos de instabilidade, é porque a ordem jurídica está sendo desautorizada, está sendo ultrapassada. Pois, muito bem, nós passamos de 64 a 88. Em 88, nós demos um grande passo, porque nós tivemos, na verdade, uma federação que não se atinha à ideia da união de estados, mas passou a ser a união de estados e municípios e o Distrito Federal. Então, os municípios, naquele momento, ganharam estatura constitucional federativa. E, a partir daí, era preciso passar, digamos assim, sair da Constituição formal, que é o que estava escrito, e passar para a Constituição real, ou seja, praticar a descentralização para os estados e para os municípios. E, por isso, eu tenho dito com muita frequência que a união só será forte se os estados e municípios também o forem. Se isto não acontecer, não há fortaleza da união que resista. E nós, volto a dizer, passamos um bom período, o primeiro momento, o Paulo Zilcovski, o Jonas, sabem disso, o primeiro momento, depois da Constituinte, foi um momento de, digamos, de entrega de competências para os municípios e também de recursos. Mas, ao longo do tempo, os governos todos foram recolhendo esses tributos. Eu dou exemplo tradicional da contribuição provisória de movimentação financeira. O primeiro momento da contribuição provisória, o Paulo Rabelo sabe disso, chamava-se imposto, imposto de movimentação financeira e como o imposto era partilhável entre estados e municípios. Ora bem, em face da natural vocação centralizadora que nós temos, o que aconteceu? No próximo texto constitucional, no próximo emenda constitucional, mudou-se o título imposto para contribuição. Por que contribuição? Porque não era partilhável com estados e municípios. Vejam que coisa curiosa a nossa vocação centralizadora em torno da União é uma coisa que se repete, se reflete em todos os movimentos governativos. E a partir daí é claro que os municípios começaram a ter restrições na sua capacidade de obtenção de recursos. E isto foi se alongando ao longo do tempo. Eu fui deputado de 24 anos e nós todos aqui, colegas parlamentares, deputados, senadores, sabem quantas e quantas vezes os municípios vêm bater as nossas portas para pedir recursos da União. Eu acho que é razoável, mais do que razoável. A União tem que colaborar, tem que partilhar também o que recebe. Mas o ideal dos ideais é que realmente o município tenha condições próprias para auferir os seus recursos. por isso eu volto a dizer, uma das ousadias que ainda nós devemos praticar, mas já comecei, já apresentei um trailer, digamos, dessa ousadia no tocante à descentralização em favor dos municípios, é exatamente chegarmos ao final do nosso governo com uma federação real, uma federação em que os estados e os municípios tenham autonomia verdadeira, que eles sejam partícipes do Estado brasileiro como entes autônomos, é isso que diz a Constituição, não soberanos, porque a soberania reside única e exclusivamente na União, mas como entes verdadeiramente autônomos. E veja bem, nós temos, aqui foi dito, nós temos 13 meses de governo, nós não temos 4 anos, 8 anos, 12 anos, nós temos 13 meses de governo com tumultos os mais variados, porque na verdade é interessante quando eu faço esse relato aos senhores e as senhoras, é para revelar como também no Brasil ocorre um fenômeno curioso, como nós não temos muito apreço pelas nossas instituições, a cada 30 anos, 25 anos, nós precisamos criar um novo Estado, e criar um novo Estado significa ter uma nova Constituição. Foi assim em 91, foi assim em 37, foi assim em 46, foi assim em 64, 67 naturalmente, 69, foi assim em 88. E agora, nós estamos há 30 anos e aquela coisa extraordinária do desprezo absoluto às instituições renasce com uma força estupenda e todos começam a dizer nós temos crise, nós temos que mudar, etc, temos que mudar, criar um novo Estado brasileiro, etc. Isso é muito ruim para o nosso país. Daí, volto a dizer, os senhores e as senhoras o seguinte, nestes 13 meses, eu sinto e consciente de que logo mais adiante devo praticar ou devemos praticar uma ousadia das melhores, depois de todas as reformas que nós estamos fazendo e que já foram aqui mencionadas nesse brevíssimo espaço de tempo, nós temos que caminhar, volto a dizer, para a ousadia de fazer uma verdadeira federação com os municípios ocupando o local, o tópico jurídico que a Constituinte de 88 lhe conferiu, ou seja, um integrante autônomo do sistema federativo. E aí, eu digo o seguinte, nós temos feito alguma coisa nesses termos? Temos. O Paulo acabou de mencionar, o Jonas igualmente, o que nós fizemos ao longo desse período. Eu só recordo que há tempos atrás nós estávamos fazendo a repatriação dos recursos e, quando fazíamos a repatriação dos recursos, pela lei vigente, apenas o imposto, porque uma parte era imposto, a outra parte era multa, meio a meio. O imposto era partilhável entre estados, municípios e União, mas a multa não era. Quando se colocou o problema, vieram os estados para pleitear a partilha também da multa e, quando nós concedemos aos estados, nós dissemos, vamos conceder também ao município. E vocês sabem que foi por força de uma medida provisória que eu editei em 30 de dezembro do ano passado que muitos, acho que mais de milhares de municípios foram capazes de fechar suas contas ou, pelo menos, pagar o 10º salário dos funcionários. Este é um primeiro ato, é um primeiro ato, digamos assim, de concreto, de execução, ou seja, sai da palavra para a execução, no sentido de prestigiar os municípios. Ao depois, instado, naturalmente, pelo Paulo, pela Frente Nacional, pelo Márcio, pelo Lizete e por todos os setores municipais, nós caminhamos para algo que angustiava os municípios, ou seja, os rébitos previdenciários que o Paulo comemorou com muita alegria na marcha dos prefeitos. foi em face dessas conversações que nós resolvemos a questão do débito previdenciário dos municípios que os tornava insolventes, portanto, dificultando uma série de atividades que poderiam exercitar e nós caminhamos, demos mais um passo para fazer a concreção daquilo que imaginamos correto, que é fazer do município um verdadeiro ente federativo. E partilhamos, partilhamos em 240 meses, 240 meses, a questão do pagamento do débito previdenciário, o que regularizou as finanças também municipais. Então, eu estou dizendo isso, meus senhores, porque este momento de hoje é mais um momento de incremento da ideia do município como ente federativo, porque do instante que se passa a possibilidade das concessões, etc., com financiamentos para os municípios, o que está se fazendo é mais um passo nessa direção. Portanto, é cumprindo aquela ousadia que nós temos realizado ao longo do tempo e que é o meu sonho último, o meu sonho último, o sonho do nosso governo e, convenhamos, o nosso governo, nós tivemos condições de constituir um governo, convenhamos, da melhor suposição. A área econômica faz o que faz, a área administrativa, com vários exemplos que estamos aqui também realizando eventos poderosíssimos para o nosso, jamais pensados, não é? Quando se falou aí reforma trabalhista e se fala há tanto tempo jamais teve a ousadia alguém, um governo de levar lá adiante por uma razão às vezes lógica, não é? Quando o sujeito tem interesses eleitorais, etc., eu não vou mexer nisso, não é? Previdência, ou você resolve a Previdência ou daqui a quatro, cinco anos só tem dinheiro para pagar. aposentadoria, pensões e servidor público, não tem dinheiro para mais nada, não é? Se eu pensasse, se o nosso governo pensasse eleitoralmente, não vou mexer nisso, vou mexer para quê? Porque perde voto, mas não perde voto, porque essas coisas são reconhecidas. Você vai fazendo e diferentemente de as medidas populistas que são aplaudidas hoje, mas são, causam prejuízo amanhã, as chamadas medidas populares são aquelas que recebem uma certa resistência no início, mas são reconhecidas logo depois. E esse governo, o que quer é reconhecimento depois e não aplauso hoje. É isso que nós queremos. Então, meus amigos, eu fico feliz com esta reunião, é uma coisa que me agrada muito. Aliás, eu até digo, viu, acho que um dia eu contei para o Paulo que já na Constituição de 46, embora não havia o município como figura federativa, eu já sustentava que os municípios poderiam ter suas autoconstituições, se autoconstituírem, porque do instante que a Constituição dizia assim, compete aos municípios legislar sobre matérias de seu peculiar interesse, esta era a dicção constitucional, eu não entendia como é que a lei orgânica municipal tinha que ser uma lei estadual, porque se você tem uma lei estadual, a lei estadual num estado que tem 500 municípios, uniformiza toda a atividade municipal e viola a ideia de que o município deve legislar segundo as suas peculiaridades locais. Então, se diz, segundo as suas peculiaridades locais, é porque defluía, decorria deste dizer constitucional a ideia da autoconstituição, para você cumprir o preceito do peculiar interesse. E, aliás, é interessante que, viu, Paulo, viu, Jonas, vocês sabem que a autonomia municipal é uma realidade anterior ao próprio Estado brasileiro. Quando o Brasil era Brasil-colônia, e mesmo depois visse Reino Unido a Portugal, os municípios, as cidades, iam se constituindo em face da religiosidade do povo português em toda a capela. Até hoje, ainda você viaja pelo interior, você vê a capela, você vê umas casas se avizinhando em torno da capela. Então, os municípios, as cidades e vilas iam se constituindo naturalmente. E, ora, o que vigorava no Brasil naquela época, Zé Carlos, eram as ordenações manuelinas, afancinas. Imagine-se, 1600, 1700, ia se aplicar a regra das ordenações manuelinas. Diferentemente até aquele aglomerado de pessoas, aquelas vilas e cidades, as pessoas dispunham a respeito dos seus interesses de acordo com as realidades locais. Portanto, já legislavam, por assim dizer, antes mesmo da existência da primeira Constituição, que é a Constituição Imperial, que tratou das cidades e vilas. Então, a realidade, a autonomia municipal é uma coisa tão sólida, tão forte, tão substanciosa, tão significativa e tão importante para o país, que tudo o que fizermos para prestigiar os municípios, nós estamos atendendo a um fator histórico que acabei de mencionar e a um fator jurídico que hoje está presente na Constituição brasileira. Portanto, nós, ao fazermos isto, ao estabelecermos a parceria com o setor privado, José Carlos, não é? Nós estamos também obedientes à Constituição Federal, na convicção mais absoluta de que você só consegue fazer prosperar o país se conectar à ação pública com a ação privada, não é? Especialmente, também, no tocante aos municípios. Por isso, eu quero saudar este momento e encerrar esta nossa reunião de trabalho com viva aos municípios brasileiros. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de assinatura de atos e anúncio de medidas para estruturação de projetos de infraestrutura pelos estados e municípios com a participação do presidente Michel Temer no evento. Durante o evento, o presidente falou sobre a importância da descentralização do governo. Michel Temer disse que a união só é forte quando os estados e municípios também são fortes. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre esse assunto você confere em nossa programação. Podemos voltar a qualquer momento ou na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.